Esta cor do sol Trazes na bela luz e a calma da manhã Nas mãos as flujas e um cheiro a hortelã Que me faz ver cores que eu não conhecia Esta cor do amor Trazes nos dedos os poemas e canções O quente e o frio Vivo nas quatro estações Que me faz rir e mata a melancolia Não sei que bem fiz eu Para te merecer Que espécie de coisa bonita Te trouxe a minha vida Aleluia Não sei que bem fiz eu Já julgava-se tarde Para poder viver o milagre Tu chegaste e eu grito Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Esta cor da paz Trazes nos dedos Um saber de outras vidas De alma enrugada Que me dá garida Eu adormeço Sem medo de acordar Esta cor da calma Trazes nos ombros Um luar de outros planetas Trazes os sonhos E as borbolitas De tão feliz Eu sinto-me a chorar Não sei que bem fiz eu Para te merecer Que espécie de coisa bonita Te trouxe a minha vida Aleluia, Aleluia Não sei que bem fiz eu Já julgava-se tarde Para poder viver o milagre Tu chegaste e eu grito Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Não sei que bem fiz eu Já julgava-se tarde Para poder viver o milagre Tu chegaste e eu grito Aleluia, Aleluia 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 linda música, espero que gostem deixem o vosso like obrigada